Bom dia, família! Bom dia, grupo! Estamos com mais um vídeo onde vocês me mandam as perguntas pelo Instagram e eu respondo vocês aqui. Se você não me segue, me segue no endereço que está aqui em cima e vamos ver agora quais as perguntas que meus seguidores me mandaram. Vamos começar com a pergunta da Renata Moreira Vaz Ferreira. Qual a sua filosofia de vida? Tem uns amigos que dizem que as vozes que eu faço lendo as perguntas são muito ridículas, mas é assim que eu imagino a voz de vocês. Renata, a minha filosofia de vida são duas frases que se complementam. A primeira é, tudo que pode dar errado vai dar errado. E a segunda é, no final dá tudo certo. Como isso acontece na minha vida? Tudo que pode dar errado acaba dando errado, mas no final aquilo funciona como um aprendizado para no final dar certo. E no final está funcionando. Está certo que eu gostaria que meu lema de vida fosse é chato ser gostoso, mas a gente tem que jogar com o que tem. Tem um camarada que perguntou, e eu esqueci de salvar o nome dele, Quais foram suas melhores experiências dentro da parafernália? Cara, a parafernália foi um grande aprendizado na minha vida. Eu gostei muito de ter feito parte de lá, nesses cinco anos. E eu tenho muito, sei lá, todo aprendizado. É muito difícil eu dizer uma coisa. Mas o melhor era quando caiu o salário. O Nerd Cozinheiro pergunta, Vou ser pai. E aí? E aí que eu recomendo você assumir, porque é muito bonito fazer, mas aí na hora tem que acompanhar o crescimento da criança, tem que chegar junto e ajudar a educar e não deixar só nas costas da mãe essa tarefa. Mas muito boa sorte e parabéns e que venha uma criança cheia de saúde. Sente falta do cabelo? Cara, eu sinto só no frio, né? No friozinho seria legal você ter um negocinho que vai proteger a careca, uma franjinha. Cara, de vez em quando, isso é muito doido, eu não tenho cabelo há muito tempo. Mas de vez em quando eu me pego fazendo assim, querendo afastar alguma coisa. É tipo cabelo fantasma, sabe? Dizem que tem pessoas que quando perdem um membro, elas acabam, por exemplo, acabam perdendo a mão, e de vez em quando ele sente aquela mão. Se chama, acho que é a dor do membro fantasma. Eu tenho a dor do cabelo fantasma. A Larissa Muniz perguntou, Você é rico? Pobre? Ou dá pra viver? Uma pergunta muito simples. Só pobre. Tavi perguntou, Seu voto vai para... Então, eu acho que voto é secreto. Então, eu prefiro me abster de falar, porque o objetivo daqui é entretenimento. Eu não quero influenciar ninguém pra mais ou pra menos. Acerca de candidatos e em quem votar. Então, eu prefiro não falar. Mas já que você está insistindo, o meu voto vai para... Então, pessoal, essas foram as perguntas que eu recebi no meu Instagram. E se você tem perguntas mais inteligentes, mais legais, me segue no Instagram e fique atento ao meu stories até eu abrir lá uma abinha de enquete pra você me mandar essa pergunta e eu responder aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo e high five a todos.